Flor bela espanca, os versos que te fiz Deixa dizer-te os lindos versos raros Que a minha boca tem pra te dizer São talhados em mármore de paros Cinzelados por mim pra te oferecer Tem dolências de veludos caros São como sedas brancas a arder Deixa dizer-te os lindos versos raros Que foram feitos pra te endoidecer Mas, meu amor, eu não te os digo ainda Que a boca da mulher é sempre linda Se dentro guarda um verso que não diz Amo-te tanto e nunca te beijei E nesse beijo, amor, que eu te não dei Guarda os versos mais lindos que te fiz Amo-te tantos olhos m 줄ivos Amo-te tantos olhos m urdos